e é só pessoal eu tô falando aqui mais uma vez bem-vindos ao mundo mangá hoje eu vou fazer para vocês um vídeo que eu quero falar um pouquinho sobre o top 10 mais vendidos do Japão em janeiro desse ano sim vou falar quais foram os mangás mais vendidos de janeiro tem surpresas aqui e assista até o final que é um vídeo bem interessante para gente saber o que está fazendo sucesso no Japão essa lista foi feita pela auricom que ela sempre divulga lista de mais vendidos no Japão e essa lista ela pega todo mês de janeiro tá não só um volume mas todos os nomes do mangá que foram vendidos no Japão nesse período tá bom mas antes de conversar o pessoal se inscrever no canal compartilhar o vídeo seguir a gente nas redes sociais links na descrição também virem membro 499 tem dois tipos de membros de cinco reais que você participa de quatro sorteio todo final de mês o grupo de WhatsApp vídeo antecipados e o de 15 reais que você tem o direito a mais um solteio só para os pessoal de 15 reais tá bom aqui embaixo não seja membro ou então chamando no Instagram virando mesmo pics também tem as lojas do mundo infinito expande em Amazon se forem comprar nelas utilize os links no canal que você vai dar bastante o canal na descrição também tá após no canal na descrição e também o Instagram passando aí para vocês esse essa informação esse top 10 já saiu no Instagram então acompanha o canal no Instagram que ela tem bastante notícias agora tá bom dito tudo vamos lá a unicom fez essa lista e a sua maior surpresa para mim foi o One Piece não está nessa lista One Piece não está no top 10 ele tá em 15º lugar então One Piece não vendeu muito em janeiro talvez porque não teve volumes novos pode ser mas One Piece não está nessa lista tá em 10º lugar ficou Raikyuu com 193.305 cópias vendidas em janeiro Raikyuu aquele mangá de shonen de vôlei que é espetacular eu estou vendo o novo anime do Raikyuu agora na Crusher ou tá como eu tô de férias aproveitei para tirar uns dias para poder assistir alguns animes né e eu já assisti na mala de aluguel top the night assistir comi tô assistindo Raikyuu então tô começando a assistir um pouquinho mais de animes dos mangás que eu gosto tá não assisti nada de novo nem nada eu tô pensando trazer um vídeo falando sobre essas minhas sobre os animes que eu tô assistindo se vocês quiserem comenta aqui embaixo tá mas Raikyuu tá em 10º lugar e aqui gente aí que é um mangá muito bom tá infelizmente tá saindo pela JBC que tá demorando demais para lançar esse mangá todo logo mas é incrível esse mangá é sabe você se apaixonar por um mangá de vôlei é algo muito legal e Raikyuu consegue fazer isso né fazer você se apaixonar então em décimo lugar Raikyuu em 9º lugar ficou Meshill magia e músculos ele vendeu 195.960 cópias esse é outro mangá primeiro é da JBC Raikyuu e esse mangá ele é publicado aqui pela Panini e gente eu tenho alguns volumes de Meshill só que eu acho que eu vou vender eles porque eu não vou conseguir continuar são muitos volumes e eu não vou conseguir pegar agora esses volumes tá mas todo mundo fala que é um mangá muito bom tá mistura de Harry Potter com luta então é bem interessante eu li o primeiro volume obviamente eu gostei do primeiro volume só que eu não continuei porque é muito mangá tá e dá para ver que esse Meshill vende bastante no Japão então no lugar está ele agora em oitavo lugar está Dungeons Mesh com 198.140 cópias vendidas esse mangá ele vai ser publicado aí logo logo sair pela Panini e é um mangá que eu estou bastante interessado para ler porque eu quero saber se ele realmente é bom ou não para ele estar no top 10 de venda do mês é porque eles provavelmente deve ser muito bom deve ser bom esse mangá só que eu tenho curiosidade né porque é um mangá de calabouço que o pessoal cozinha mata os bichos e cozinha os bichos a comer então parece que é bem interessante né mas em oitavo lugar Dungeon Mesh em sétimo lugar ficou Golden Kamui com 202.699 cópias vendidas esse mangá também é publicado pela Panini a maioria dos mangás aqui é tudo da Panini praticamente para você ver como que a Panini pega os dois dos mangás que mais estão hypados no Japão e Gol de Kamui eu sei que é o mangá que parece ser legal só que infelizmente eu não tive a oportunidade se eu não tiver enganado até a impressão nesse primeiro trimestre da Panini e eu vou ver se eu consigo pegar só que aqui é igual eu falei para vocês é muita coisa saindo é muita coisa que eu tô pegando e infelizmente não consigo pegar tudo por aí Gol de Kamui sempre me interessou sempre me deu um sabe um negocinho para querer ler ele vou ver se consigo pegar pelo menos o volume 1 para poder conhecer quem sabe um dia não tem essa coleção aqui que parece ser bem interessante mas mundo que a mãe ficou em sétimo lugar em sexto lugar ficou da Emons of the Shadow Realm bom esse mangá vendeu 228.110 cópias não está em publicação no Brasil esse mangá e eu acho esse mangá interessante que sempre quando eu vou ver listas de top 10 é vendido no Japão ele sempre tá aparecendo então parece que é um mangá interessante só que nenhuma editora teve a coragem de trazer ele aqui ainda para o Brasil ou então tentaram trazer não conseguiram mas tá aí de da Emons of the Shadow Realme parece o mangá bom mas infelizmente não está no Brasil em quinto lugar ficou Blue Lock com 319.194 cópias vendidas Blue Lock não tem muito que falar é um mangá muito bom talvez talvez é o melhor mangá de futebol em andamento aqui no Brasil e no Japão é um mangá espetacular e meu o sucesso que esse mangá ele fez ano passado ele foi o mais vendido do Japão no ano e ele continua ainda no top 10 em quinto lugar no Japão e vendeu bastante 319 mil copas é muito lembrando que não é um volume específico é todos os mangás do da história que foi vendida no mês tá bom então quinto lugar Blue Lock que também é publicado pela Panini em quarto lugar ficou Tati Time of God Reincarnate as a slime acho que é assim que fala vendeu 521 mil oitocentas e setenta cópias esse mangá é publicado pela JBC aqui no Brasil nunca li não sei do que se trata esse mangá sinceramente confesso que me dá um negocinho quando eu vejo slime no final só que eu acho que tem nada a ver com o que eu tô pensando né mas muita gente gosta ele é bem vendido aqui no Brasil né pela JBC então tá então aí é slime em quarto lugar no Japão no mês de janeiro e agora a gente vai para o top 3 mais vendidas de janeiro de 24 em terceiro lugar ficou Diário de uma apotecária com 788.139 cópias vendidas esse mangá vai ser publicado logo logo pela Panini aqui no Brasil já divulgou capa a capa do do mangá da Panini está linda tá e esse mangá mostra a história de uma menina que é uma apotecária que aqui seria uma apotecária uma menina que mexe com remédios essas coisas plantas remédios e tudo mais parece que é bem interessante eu já vi que tem muitos volumes lançados no Japão né e tem um anime lembrando que animes quando estão em andamento eles impulsionam vendas de mangás e isso daí é uma coisa óbvia e o anime de Diário de uma apotecária está rolando no Japão aqui no Brasil deve estar também obviamente né então porque o pessoal consegue pegar de qualquer jeito mas o anime ajuda muito a fazer as vendas desses mangás então Diário apotecário em terceiro lugar rendeu muito e tem um anime dele passando né então obviamente o anime alavancou o mangá em segundo lugar Suelen e a jornada para o além com 842.143 cópias vendidas outro mangá que está tendo anime adaptação para anime em publicação no Japão e eu acho que aqui no Brasil também muita gente fala para eu pegar esse Frierem tá o mangá muita gente fala para pegar para conhecer um dia eu quero pegar só quero pegar coleção já toda dele para poder gastar menos porque eu sei que já tem alguns volumes lançados mas provavelmente deve ser mandar bom tanta gente vem falar para mim para pegar esse mangá e eu não pego deve ser muito bom esse mangá mas Frierem e ficou com segundo lugar e o mangá que foi mais vendido disparado no Japão em janeiro foi Jujutsu Kaisen com 1.855.809 cópias vendidas simplesmente ficou mais do que o dobro na frente no segundo lugar gente é Jujutsu Kaisen desde quando lançou é uma febre tá ele é um mangá muito vendido nunca sai desse top 10 nem do top 5 direito ele sai e temos que falar que essas vendas foram impulsionadas obviamente por causa do volume 25 que foi lançado no comecinho de janeiro só que meu a luta as luta que estão acontecendo agora tá do meu é porque teve muito spoiler do Gojo do Sukuya esse que é o problema os mangás são lançados aqui o pessoal lê o pessoal vai ler o scan e fica todo mundo de spoiler 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 até youtuber me falta porcaria de spoiler aí quem tá acompanhando o mangá aqui no Brasil tomou um monte de spoiler na cara ou que estão quem só tá assistindo o anime também mas Jujutsu Kaisen é espetacular Jujutsu Kaisen é um mangá que eu falo para vocês que nos últimos volumes não dá para entender porca nenhuma de das maldições os ataques de tudo mas você assiste as lutas as lutas são incríveis e estamos entrando numa fase que vai ser o ápice porque já está chegando no final então Jujutsu Kaisen está vendendo muito nesse começo de ano ficou mais do que o dobro na frente do segundo colocado e é justo faz jus a um mangá que ele é tão bom então Jujutsu Kaisen ficou em primeiro lugar no Japão e esse daqui foi o top 10 de mais vendidos eu pretendo trazer todo mês um vídeo falando sobre o top 10 mais vendido do Japão no mês tá bom e no final do ano trago como sempre o top 10 de mais vendidos eu acho interessante fazer esses top 10 de mais vendidos para a gente saber o que que está saindo lá no Japão né o que que está vendendo tanto que o pessoal está consumindo na leitura e pode ver que tem um dois três quatro cinco seis sete tem sete mangás que está publicação pela panini dois mangás que estão publicação pela JTBC e um mangá que não tem nenhuma editor aqui no Brasil então a gente sabe que a panina é uma gigante tá panina é uma multinacional que obviamente ela consegue pegar as melhores histórias porque ela não fecha só para o Brasil ela fecha Brasil México Itália sabe ela já fecha para um monte de mercados mundiais e ela consegue arrebatar mais mais histórias e é impressionante como o top 10 tem tanto na gaga para ele publica aqui né mas eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam de top 10 vocês acham que faltou algum mangá a gente não teve o Shinoko o Shinoko ficou em décimo primeiro lugar tá bom piscou em décimo quinto marido a casa mas foi décimo oitavo décimo nono mas esse top 10 para mim foi bacana foi legal então eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam de top 10 e o que vocês acham desse estilo de vídeo com eu trazendo mais notícias mais informações para vocês eu quero trazer mais então comenta aqui embaixo quero saber tá bom tá passando um dos membros para que agradeço bastante obrigado pessoal agradeço bastante vocês valeu e fui